O Governo Central aloca o orçamento do município Manufahi, o dolar americano rio a Tushat, Programa Mão de Obra. Administrador do município Manufahi, Arantes e Zaksarmento, Hatteten, de nao, o Governo Central aloca o orçamento do rio a Tushat, o apoio do Programa Mão de Obra. O Programa continua o serviço da comunidade, o apoio da comunidade, o apoio da comunidade, o rendimento econômico e o posto administrativo sida e a manufahi. Arantes e Zaksarmento explica, e de parte se celebra acordo e o administrador posto administrativo sida onde implementa o Programa Mão de Obra. O Programa Mão de Obra não vai no município Manufahi, aí tem uma socialização para a senhora com a senhora posto, ou seja, a secção e a posta administrativa, e a socialização também para a Tushat, o programa para a implementação. O programa também é quase conectado para o jogo, e a primeira fase de estrada, e depois de segunda fase de estrada, depois de segunda fase de estrada, a estrada, a servalo e a pontes, a servalo que está condizando a turma, e a partir de uma fase de estrada, a servalo, e a partir de uma fase de estrada, Entretanto, segunda-feira, Oficialmente, o Programa Lança e o Posto Administrativo Sámen. Reni Silva, RTTL A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec.